Na dor Por que muitos vivem chorando Se lamentando Eita povo lindo, amado e abençoado de Jesus Cristo 25 de maio de 2023 Bom dia minha pretinha Bom dia, bom dia, bom dia Um cabelo todo arrupiado hoje Povo de Deus, tá não Tá não Povo de Deus, família Pão da Vida As nossas ovelhinhas amadas De nosso Senhor Jesus Que essa quinta-feira Seja uma quinta-feira Abençoada É mesmo, quinta-feira 25 O tempo tá passando rápido, né? Ontem foi segunda, hoje é quinta, né pastor? Mas é a palavra se cumprindo, né? É, Deus disse que no final dos tempos Abrevearia os dias, né? Isso E que esse dia seja tão somente controlado Pela mão de Deus Que Ele venha nos revestir E dar força todos os dias Pra ficar tão somente esperando A volta dEle preparada E guerreando E dizendo que Ele é bom Que Ele é soberano Que Ele é grandioso E que Ele nunca saiu do barco E nunca perdeu o controle Amém? Amém, é verdade Queridos amados Olha, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Mas não se esqueça de se inscrever E também arranjar outros inscritos para o canal Tá bom? E Deus te abençoará Nós vamos falar hoje sobre Amar a Deus Sobre todas as coisas É, acima de tudo É, esse hino aí é um hino da Da Dourinha Viana Chamado Jesus, o Amigo Maior Só Ele, né? Ele é amigo Aquele que nunca nos deixa só Nunca abandona É verdade Nunca desampara Você nunca está só Porque Ele está conosco Ele está aqui, Ele está aí Ele está além Ele é o dono de todas as coisas E está em todos os lugares Nós amamos a Deus, queridos Porque Ele nos amou primeiro O amor de Deus é um amor incondicional O que é que quer dizer um amor incondicional? Amor incondicional é aquele amor Que não impõe nenhuma condição Para poder te amar Verdade Tipo, eu só te amo se você me amar O amor de Deus é um amor que É gratuito É espontâneo E é inexplicável Se a gente for pensar direitinho A gente vai dizer como amor A gente vai dizer como é que pode A gente tão pequeno, tão frágil Tão cheio de defeitos E Deus nos amar sim E quem ama a Deus Quer agradar a Ele Quando nós amamos a Deus Obedecemos os mandamentos Dele Não por obrigação Mas com alegria O amor a Deus nos liberta Para fazer o que é certo Porque cria em nós o desejo De rejeitar o pecado E a palavra de Deus diz Que o salário do pecado é a morte Então quando você rejeita o pecado Você tem isso Verdade Detere o nome do capítulo 6 Versículo 5 Bem conhecido esse versículo Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças É, aqui dá para a gente meditar o seguinte Eu posso amar a Deus Apenas uma pequena Percentagem Eu posso dizer que amo a Deus Mas amo o pecado Eu amo a Deus Mas amo o mundo Né Eu sou crente Mas bebo Mas fumo Mas pinto Não, não Não, não, não Porque o amor de Deus Ele é Um amor puro E Deus não quer que seus filhos Sejam viciados Não é por nada não É para eles não estragar os seus corpos Por quê? Aleluia Porque o nosso corpo É templo e morada do Espírito É a casa do Senhor É Veja aqui Mateus 22 36 a 40 Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei E os profetas Eita Deus As vezes nós queremos ter Deus na nossa vida Apenas para dizer que temos Não, eu amo Jesus Cristo Jesus morreu por mim Jesus deu a vida por mim Eu amo Deus por causa disso Por causa daquilo Mas não é bem assim não Deus disse assim Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está distante de mim Veja aqui o que está escrito na palavra Em 1 João capítulo 4 versículo 10 Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação pelos nossos pecados Aí está a manifestação do amor de Deus Aleluia Deus enviou Jesus para nos perdoar os pecados Ficou no nosso lugar É, exatamente Jesus pagou o preço por nós João capítulo 14 versículo 21 Quem tem os meus mandamentos Ele obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama Será amado por meu pai E eu também o amarei E me revelarei a ele Aleluia Você está vendo que A palavra de Deus diz Que o amor nosso Ele é provado Como é que eu provo o meu amor por Deus Sendo obediente a ele Aleluia Fazendo aquilo que agrada o coração dele Rejeitando o pecado Por quê? Porque Deus é santo Deus é santo Não pode coabitar com o pecado Não pode viver com o pecado E não pode aceitar o pecado Então nesse caso Aleluia Para mim poder ser chamado de filho dele Parecido com ele Eu preciso me livrar dos pecados Aleluia E nós temos muito Hoje em dia Pessoas dizendo que Servem a Deus Mas a maneira como elas vivem Não declaram isso Por quê? Porque não obedecem a palavra Olha aqui Tiago Irmão de Jesus Escrevendo em seu livro Capítulo 4 Versículo 4 Adúlteros Vocês não sabem Que a amizade com o mundo É inimizade com Deus? Quem quer que seja amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus Quem quer ser amigo do mundo Se faz inimigo de Deus A palavra de Deus diz Todo aquele que diz que ama o mundo Se constitui inimigo de Deus Aleluia Por quê? Porque o mundo jaz no maligno O mundo pertence ao maligno Quem é o maligno? O diabo O mundo pertence a ele Então se eu quero ser de Deus Eu estou do lado de cá Do lado de Deus Obedecendo a ele Olha o que fala aqui Josué no capítulo 23 No versículo 11 Por isso dedique-se com zelo A amar o Senhor O seu Deus Aleluia Dedique-se com zelo E amar a Deus E esse amor a Deus É um amor sobre todas as coisas Nós temos que ter uma Uma percepção E eu sei que A maioria das pessoas tem De que quem vive longe de Deus As pessoas que vivem no pecado Elas Elas apanham muito da vida Né Apanham muito da justiça Das autoridades Porque o inimigo Viu para matar Roubar e destruir Vai levar elas Por caminhos tortuosos Quantas pessoas você conhece Aleluia Né Que hoje perderam a sua liberdade Meu Deus Quanto sofrimento Quanta dor Né Que elas sofrem De coisas que poderiam ser evitadas Tem muita gente sofrendo Muita gente chorando Muita gente gritando Pedindo socorro Que se encaminharam por caminhos tortuosos Que se desviaram por certos caminhos E trouxeram para si Coisas tristes Terríveis Meus amados É muita gente Que vive hoje no mundo do pecado Imagina aí a quantidade De criminosos De facções criminosas De pessoas no mundo da prostituição Das drogas Pessoas Pessoas que não tem família Que não tem nada Amor Verdade Sofrendo Chorando Gritando Pedindo socorro E essas pessoas Mesmas Quando encontram Jesus Cristo Elas tem a sua vida Restaurada Porque Deus Estende a mão Para elas Aleluia Elas passam A amar a Deus E mudam A sua maneira de ser Deixam de mentir Aleluia A palavra diz Quem roubava Não rouba mais Quem mentia Não menta mais Elas passam A ser pessoas Diferentes E amadas por Deus Vamos orar Vamos orar nesta manhã E pedir a Deus Exatamente esta mudança De vida Que o Senhor Possa operar Esses milagres Essas maravilhas No meio da nossa família Vamos dizer para Deus Pai Estamos aqui Senhor Falando contigo Nesta oração E nós estamos aqui Exatamente porque Confiamos Deus No Teu amor No Teu perdão Na Tua misericórdia Pai Nós confiamos Nós sabemos Meu Pai Que sem Ti Nada nós somos Nem nada podemos fazer Não há nem sequer Esperança Para quem vive Longe da Sua presença O mundo Senhor É maligno O mundo Senhor É cheio de maldade O mundo Senhor É composto De falsas amizades Mas Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Clamando e pedindo Ter misericórdia De nós Estenda Sua mão santa Sobre nossas vidas E nos dê Deus O direito De contemplar Tua face Adorada E viver As maravilhas As maravilhas Do Teu Santo Espírito Estabelece Deus Com cada um De nós Laços De intimidade Nós queremos ser Íntimos Do Senhor Queremos viver O Teu sobrenatural Nos encher Da Tua alegria Viver Viver na Tua Viver na Tua presença Deus Porque Tu és Deus E nós sabemos Pai querido De todo o amor Que o Seu tem Por cada um de nós Então Deus Visita cada um de nós Enche-nos Da Tua Santa Maravilhosa presença Nos fortalece Para resistirmos Ao pecado E sermos Fortes Paizinho Pai abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Pai querido Os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Estende Deus A Tua mão santa E abençoa Poderosamente Todos Meu Pai Que buscam A Tua presença Para serem felizes Porque sabem Que só no Senhor vão encontrar Paz Deus Abre as portas Para aqueles Que querem ajudar Esta obra Abre as portas Deus Para os que Oram por nós Enche-os Da Tua Santa Maravilhosa presença Que nos dá Deus A felicidade De viver Senhor Com a certeza Que o Senhor Está A frente Dos nossos Caminhos Porque se Caminhamos Com a Sua presença Caminhamos Tranquilos Por isso Abençoa Poderosamente Em nome De Jesus A cada um De nós É o que pedimos Em nome De Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa Amém Muito bem Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor De Deus Cheio do amor De Deus Cheio de amor Por vocês Deus abençoe Beijo Inscreva-se No canal E compartilhe Até daqui a pouco No culto do lar Deus abençoe Fica na paz Do Senhor Jesus Amém